Acalme a tempestade interior Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de encorajamento sobre como enfrentar as tempestades interiores que todos nós, inevitavelmente, encontramos na nossa caminhada de fé. Vivemos em um mundo cheio de desafios e provações, mas há esperança e paz disponíveis para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos refletir sobre a maneira como Ele pode acalmar as tempestades em nossos corações e mentes. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nos próximos minutos você vai se sentir em paz, vai sentir motivação e vai se encher de força para enfrentar tudo que tem surgido em seu caminho. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Os membros conseguem assistir ao vídeo no YouTube sem as interrupções dos anúncios. No final da mensagem eu quero orar por você. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva também a seguinte frase. Senhor, acalma a minha tempestade. Irmãos, na nossa jornada de fé, muitas vezes nos deparamos com tempestades interiores que parecem querer nos derrubar. Esses momentos de turbulência podem surgir de diversas formas. Preocupações financeiras, problemas familiares, desafios no trabalho ou até mesmo lutas internas com os nossos próprios pensamentos e emoções. Mas lembre-se, assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, ele também pode acalmar as tempestades em nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, está escrito. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Imagine os discípulos de Jesus. Muitos deles pescadores, experientes, aterrorizados pela tempestade que se abateu sobre o mar. Eles sabiam como enfrentar as águas turbulentas, só que dessa vez, a tempestade era diferente. Ela era maior. Era amedrontadora. No entanto, em meio ao pânico, eles se lembraram de Jesus, que estava dormindo na polpa do barco. Em seu desespero, clamaram por ajuda. E com apenas algumas palavras, Jesus trouxe a paz de volta ao mar e aos seus corações. Assim também, em nossas vidas, as tempestades podem parecer avassaladoras e nos fazer sentir impotentes. Porém, devemos lembrar que Jesus está conosco no barco. Ele está pronto para acalmar nossos medos e trazer paz às nossas mentes. Não importa o quão feroz seja a sua tempestade, Jesus tem poder para trazer bonança. Às vezes, Deus permite que passemos pelas tempestades para fortalecer a nossa fé. É nessas situações que aprendemos a confiar plenamente em sua soberania e amor. Acalme seu coração e confie que Ele está no controle. Ele nunca nos deixa, mesmo quando parece que está dormindo durante as nossas tempestades. A vida com Cristo não é uma garantia de ausência de problemas, mas é a certeza de que não estamos sozinhos em meio às dificuldades. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que, independentemente das circunstâncias, podemos contar com a presença confortadora e poderosa de Cristo ao nosso lado. Os discípulos, mesmo estando com Jesus, enfrentaram a tempestade. Isso nos ensina que a presença de Cristo em nossas vidas não nos isenta dos desafios, mas nos dá a certeza de que temos um Salvador que se importa, que está atento às nossas aflições e que tem o poder de transformar nossa situação. Em tempos de crise, devemos aprender a aclamar por Ele, confiar em Sua intervenção e descansar em Sua paz. Deus não acalma apenas aquilo que acontece ao nosso redor. E, na realidade, a maioria das tempestades que Deus acalma acontecem dentro da nossa mente. Você já parou para pensar nisso? A nossa mente, a nossa alma e o nosso coração muitas vezes estão tempestuosos, muitas vezes estão aflitos e cercados por sombras. A ansiedade, por exemplo, pode ser uma tempestade que nos impede de enxergar a luz de Deus. Ela nos faz questionar nossas decisões, duvidar da nossa capacidade e temer o futuro. Mas, quando permitimos que Jesus entre em nossas vidas e acalme essa tempestade, encontramos paz e clareza para seguir em frente. Outra tempestade comum é a da dúvida. Dúvidas sobre a nossa fé, sobre nosso propósito e até mesmo sobre o amor de Deus por nós. Mas, lembre-se, Jesus entende as nossas dúvidas. Ele nos convida a trazer nossas incertezas a Ele e, em troca, Ele nos dá respostas, confiança e segurança. Em momentos de dúvida, devemos nos voltar para a palavra de Deus. Nela, encontramos promessas que nos asseguram do Seu amor e do Seu cuidado. Deus também acalma a tempestade causada pelo medo. Medo do desconhecido, medo do futuro, medo do fracasso, medo da velhice, medo da rejeição. Enfim, o medo pode nos paralisar e nos impedir de viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Mas Jesus, que acalmou o vento e o mar com Sua voz, também pode acalmar nossos medos com a doce voz do Espírito Santo, sussurrando aos nossos ouvidos, o quanto somos amados por Deus. Ele nos lembra que não recebemos um espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. A falta de perdão também é outra tempestade que pode devastar nossas vidas. Guardar rancor e mágoas pode nos consumir e nos afastar da paz que Deus deseja para nós. Jesus nos chama a perdoar, assim como fomos perdoados. O perdão não é algo fácil, principalmente se a pessoa foi ferida de maneira profunda, mas liberar perdão é algo libertador. Quando entregamos nossas mágoas a Deus e pedimos a Sua ajuda para perdoar, Ele nos capacita a liberar o perdão e experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. A falta de esperança também causa uma tempestade em nossa vida. Quando as situações parecem impossíveis e sentimos que não há saída, o desespero pode nos envolver. Mas em meio a essa tempestade, Jesus nos oferece esperança. Ele nos lembra que, para Deus, nada é impossível. Não importa o quão sombria a situação pareça, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver. Eu queria saber se você já passou por uma tempestade em sua vida, onde você sentiu a mão de Deus acalmando as águas. Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários, pois o seu testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas. Quando compartilhamos nossas histórias de superação, nós não apenas glorificamos a Deus, mas também inspiramos outras pessoas a confiar nele. Além disso, se você está passando por um momento difícil agora, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Nós vamos orar juntos nesse momento. Lembre-se do que Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Vamos clamar a Deus para que ele acalme as nossas tempestades interiores e nos fortaleça na nossa caminhada de fé. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Sabemos que és o Senhor das nossas tempestades, capaz de trazer paz e calmaria em meio ao caos. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que duvidamos do teu poder e do teu amor. Perdoa-nos por nossa falta de fé e por deixar que os nossos medos nos dominem. Eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão passando por tempestades em suas vidas nesse momento. Que elas possam sentir a tua presença e ouvir a tua voz acalmando os seus corações. Eu peço por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, problemas de saúde, crises familiares ou qualquer outra forma de turbulência. Sabemos que, assim como o Senhor acalmou o mar, o Senhor também pode acalmar as nossas vidas. Fortalece a nossa fé para que possamos confiar plenamente em ti, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ajuda-nos a lembrar que tu estás conosco no barco, que nunca nos deixas nem nos abandonas. Dá-nos, Pai, a coragem e a sabedoria para enfrentar cada desafio com a confiança de que o Senhor é maior do que qualquer tempestade. Pai amado e querido, eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada uma delas, conhece as suas lutas, suas dores e suas necessidades. Eu peço que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre cada vida, ministrando cura, trazendo provisão, reconciliação e paz. Que cada um possa experimentar tua presença de uma maneira poderosa. Pedimos que o Senhor nos dê força para enfrentarmos nossas tempestades com coragem e confiança. Guia-nos e nos dê sabedoria para tomar as decisões certas em meio às dificuldades. Que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e do teu poder, inspirando outros a também confiarem em ti. Te agradecemos por tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Agradecemos por tua fidelidade e pelo teu amor incondicional que nos sustenta em todos os momentos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus está com você. Jesus está pronto para acalmar qualquer tempestade que você esteja enfrentando. Continue firme na sua fé, confiando no amor e no poder de Deus. Já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Acesse upbooks.com.br barra livro Minuto com Deus. O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. O inimigo não vai tirar a sua paz. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deixa eu te falar uma verdade que não querem que você descubra. A razão pela qual o inimigo está perturbando a sua paz é porque a sua paz está perturbando ele. O motivo de ter gente triste com a sua alegria é porque essa pessoa está dando brecha para que o inimigo haja na vida dela e ela está sendo pedra de tropeço sem nem saber disso muitas vezes. Eu te convido hoje a não desistir e a manter os seus olhos fixos no Senhor, pois ele continua ao seu lado e ele quer te ver vivendo uma vida de paz sem a perturbação do inimigo. Ele quer que você seja feliz na presença dele. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a nossa paz é ameaçada por forças externas e internas. Essas forças podem vir na forma de problemas, tribulações ou até mesmo pessoas que de forma consciente ou inconsciente acabam se tornando instrumentos de perturbação. É importante lembrar que essas perturbações muitas vezes vêm porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo não se preocupa com aqueles que estão confortáveis no pecado, mas se incomoda profundamente com quem vive na paz e na alegria do Senhor. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar milhares de pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Conte com as nossas orações, sempre. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. No final da mensagem, eu quero orar por você. Por isso, coloque aqui o seu pedido de oração e escreva pela fé a seguinte declaração. Deus protege a minha vida. Escreva isso. Deus protege a minha vida. Salmos 34, versículo 14, está escrito. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso significa que nós devemos buscar a paz constantemente, mesmo em meio às adversidades. O inimigo tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que quando nós estamos em paz, nós somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, é muito importante lembrar que nós não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo que nós damos pelo caminho. Ele é quem nos fortalece, Ele nos sustenta. Não importa o quão difícil a sua situação esteja, Deus pode te ajudar. Para manter essa paz, é importante cultivar uma vida de oração constante. Quem ora mais, tem mais paz no coração. Sabe por quê? Porque orar não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé. Nos ajuda a permanecer firme no meio das adversidades. A oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual que nos ajuda a manter a calma, o equilíbrio e a confiança em meio às tempestades da vida. Outra coisa importante para que você mantenha a paz é meditar na palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conforto e de conhecimento. Quando nós dedicamos tempo para ler, para refletir nas escrituras, nós vamos encontrar ali orientação e nós vamos também renovar a nossa esperança. A palavra de Deus nos lembra das promessas dele e por isso nós recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Além disso, nós precisamos confiar plenamente em Deus. Confiar significa entregar as nossas preocupações e os nossos medos a Ele. Tem pessoas que oram, que refletem na palavra, mas que não conseguem descansar, não conseguem confiar no Senhor. Mas você precisa se conscientizar que Deus é fiel, Ele é capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Quando nós confiamos em Deus, nós experimentamos uma paz que excede todo o entendimento. por isso, mantenha a fé, continue orando e meditando na palavra e confie que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que nesse momento você não esteja compreendendo. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, manter a paz parece ser algo assim muito desafiador, principalmente quando nós estamos cercados por tribulações, por dificuldades, mas é nesses momentos difíceis que a nossa fé deve permanecer ainda mais firme. Nós temos que nos lembrar que as batalhas que nós enfrentamos não são apenas batalhas físicas, mas também são espirituais e como soldados de Cristo nós devemos estar sempre preparados, revestidos com a armadura de Deus. A paz é uma das armas mais poderosas que nós temos porque ela desarma o inimigo e fortalece o nosso espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que nada e nem ninguém roube a paz que o Senhor te deu. Ela é um presente divino e deve ser guardada com muito zelo. Outro aspecto importante a considerarmos aqui é a comunhão com os irmãos na fé. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos abençoar e nos ajudar a manter a paz. Por isso, em momentos de dificuldade, não se isole, busque a companhia de outros irmãos, de outras irmãs, compartilhe suas lutas, ore junto com alguém. A união faz a força e juntos nós somos mais fortes contra as investidas do inimigo. Lembre-se do que Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há poder na oração coletiva, na oração de concordância e na união dos irmãos. Para que a paz seja mantida no seu coração, também é essencial praticar o perdão. Muitas vezes a nossa paz é roubada porque guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração. Mas o perdão liberta e traz cura para nossa alma. Jesus nos ensinou a perdoar setenta vezes sete, ou seja, infinitamente. Não permita que a falta de perdão roube a sua paz. Perdoe aquele que te ofendeu, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é justo e fiel para cuidar de cada situação. E por último, mas não menos importante, tenha um coração grato. A gratidão transforma a nossa perspectiva e nos ajuda a focar nas bênçãos ao invés de focar nos problemas. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo a bondade de Deus em nossas vidas e isso enche o nosso coração de paz. Faça da gratidão um hábito diário. Já levante da sua cama pensando pelo que eu posso agradecer a Deus hoje? Pela minha vida, pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu alimento, pela minha saúde. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelos desafios, pois eles nos fazem crescer e nos aproximam mais do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas. Eu peço meu Deus que a tua paz que excede todo entendimento, a paz que muitas vezes é incompreensível para o mundo, essa paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ajuda-nos Senhor a manter os nossos olhos fixos em ti, mesmo em meio às tempestades da vida. Fortalece a nossa fé e nos dê a coragem para enfrentar os desafios que temos pela frente. Que possamos continuar confiando em ti, entregando as nossas preocupações em tuas mãos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada irmã, cada irmão, cada família que for alcançada por essa palavra. Que todos possam sentir a tua presença de maneira palpável em suas vidas. Leva conforto Senhor aos corações aflitos. Transmita cura para aqueles que enfrentam enfermidades. Dê provisão para os necessitados. Eu peço a ti Senhor nesse momento especialmente pelos nossos irmãos lá do sul que estão reconstruindo as suas vidas. Que o Senhor renove a força, o vigor, a saúde, que o Senhor providencie os recursos necessários para que cada família atingida pelas enchentes, pelas devastações possa ser reerguida e que eles possam experimentar o melhor tempo de suas vidas a partir de agora. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, Senhor vê cada lágrima que é derramada Pai, que o Teu Espírito visite cada lar, cada família, que o Senhor dê as respostas que essa pessoa tem buscado, providencie solução e conceda o milagre para aqueles que têm clamado a Ti, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um e que a Tua paz reine soberana em nossos corações. abençoa meu Pai, cada família, cada casamento, cada filho, abençoe a produtividade desse irmão, dessa irmã, que ele possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos e que possa encontrar em Ti a força, a esperança e a direção que precisam para seguir em frente. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Entregamos a Ti todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Adquira o novo livro devocional do Minuto com Deus. O link para você adquirir vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o nosso refúgio a paz do Senhor meu querido irmão minha querida irmã eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Se hoje você se sente aflito inseguro se você está passando por dificuldades eu quero que você saiba que Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia escreva isso aqui nos comentários Deus é o meu refúgio e coloque o seu pedido de oração pois no final dessa mensagem nós vamos orar juntos nesse momento eu quero orar por você Deus obrigado por mais esse dia e pela oportunidade de estarmos em tua presença pedimos que essa palavra toque profundamente o nosso coração e nos encha com esperança e força que esse dia que acabou de começar na vida dessa pessoa seja um dia de vitória um dia de bênçãos um dia de mudança e um dia onde ela verá e testemunhará a presença do Senhor na vida dela mova Senhor o sobrenatural na vida dessa pessoa que me ouve agora e opera uma mudança poderosa e verdadeira na mente e no coração dela abençoe cada vida cada família que for alcançada por essa mensagem para que sintam o teu amor e a tua paz eu oro em nome de Jesus amém eu peço que você dê o seu like nesse vídeo o seu like nos faz alcançar milhares de pessoas se você está chegando hoje aqui no canal seja bem-vindo seja bem-vinda saiba que você pode contar com a nossa oração aqui todos os dias se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo se quiser apoiar o nosso ministério seja membro do canal e tem várias outras maneiras de apoio aqui na descrição do vídeo a palavra do senhor diz em salmos 46 versículo 1 o seguinte Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia quando nós enfrentamos momentos difíceis é natural sentirmos medo e desânimo mas Deus nos lembra que ele está sempre conosco nos protegendo e nos fortalecendo mesmo nas situações mais desafiadoras nós podemos encontrar segurança e paz na presença de Deus tem momentos na nossa vida em que tudo parece estar fora de controle podemos enfrentar problemas de saúde dificuldades financeiras ou até conflitos familiares nesses momentos a sensação de desespero pode nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado mas a Bíblia nos assegura que ele nunca nos abandona o profeta Isaías escreveu no capítulo 41 no versículo 10 o seguinte não temas porque eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça é importante lembrarmos que mesmo quando nós não entendemos os motivos das adversidades Deus tem um propósito maior para tudo que enfrentamos ele usa cada situação para nos moldar e nos tornar mais fortes a nossa fé é fortalecida quando confiamos plenamente nele mesmo sem ver o caminho a nossa frente o apóstolo Paulo escreveu aos romanos no capítulo 8 versículo 28 o seguinte sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados segundo o seu propósito eu quero encorajar você hoje a entregar as suas preocupações a Deus ele é sim o nosso refúgio e fortaleza quando a gente se sente fraco e impotente esse é o momento perfeito para nos aproximarmos dele e buscarmos a sua força ore confie e descanse na certeza de que ele está cuidando de cada detalhe da sua vida salmo 55 verso 22 está escrito entregue suas preocupações ao senhor e ele o susterá jamais permitirá que o justo venha a cair esse versículo nos lembra da fidelidade de de deus em sustentar aqueles que confiam nele a jornada de fé não é isenta de desafios mas cada desafio é uma oportunidade para experimentar a graça e a misericórdia de deus é nos momentos de maior dificuldade que podemos ver a mão poderosa do senhor operando em nossas vidas ele transforma nossas lágrimas em alegria e o nosso desespero em esperança em segunda coríntios capítulo 4 versículos 8 e 9 paulo nos encoraja ao dizer em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados perseguidos mas não desamparados abatidos mas não destruídos além disso irmãos é importante entender que Deus utiliza as nossas tribulações para nos ensinar e para moldar o nosso caráter muitas vezes nós passamos por situações difíceis para que possamos crescer espiritualmente e desenvolver uma confiança mais profunda no senhor quando olhamos por exemplo para a vida de Jó vemos ali um homem que perdeu tudo mas que permaneceu firme em sua fé Deus permitiu que ele fosse testado mas no final Jó foi restaurado e abençoado de maneira abundante a história de Jó nos ensina que mesmo nas piores circunstâncias nós podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor outra passagem que nos oferece conforto é salmos 91 versículos 1 e 2 olha o que está escrito aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei o salmista nos lembra que quando buscarmos abrigo em Deus vamos encontrar descanso e proteção presta atenção não importa o quão grande seja a tempestade que você está enfrentando você pode ter a certeza de que está seguro sob as asas de Deus quando nos sentimos sobrecarregados pelas pressões da vida é essencial nos voltarmos para a palavra de Deus a bíblia está repleta de promessas que nos asseguram do cuidado e da proteção do senhor em filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 nós somos encorajados a não nos preocuparmos com nada mas em tudo pela oração e súplicas com ação de graças apresentarmos nossos pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações e mentes em Cristo Jesus ao entregarmos nossas preocupações nas mãos de Deus ele vai nos conceder uma paz que transcende qualquer circunstância e a melhor maneira de entregar a sua preocupação a Deus é através da oração a oração é uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu para nos comunicarmos com ele através da oração nós podemos apresentar nossas necessidades medos ansiedades preocupações ao Senhor sabendo que ele nos ouve e nos responde Jesus nos ensinou a orar com fé e persistência no evangelho de Mateus capítulo 7 versículos 7 e 8 ele disse peçam e lhe será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta quando nós oramos nós não apenas fortalecemos a nossa fé mas também permitimos que Deus opere um milagre em nossas vidas receba essa palavra em nome de Jesus nesse momento eu quero orar por você antes de orar eu quero reforçar o convite para o nosso quinto encontro de casais casamento firmado na rocha já tem dezenas de casais inscritos de vários lugares do Brasil e eu queria muito contar com a sua presença porque é um encontro presencial será do dia 28 ao dia 30 de junho aqui em Belo Horizonte talvez esse seja o melhor investimento e o melhor presente que você pode dar ao seu cônjuge no mês dos namorados eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga não perca tempo não demore não deixe para a última hora porque as vagas são limitadas vamos falar com Deus pai amado pai querido te agradecemos pela tua palavra que nos dá força e esperança agradecemos por esse dia que está começando senhor e por essa oportunidade que o senhor nos concedeu mais uma vez pedimos perdão pelos nossos pecados e por todas as vezes que duvidamos do teu amor e do teu cuidado entregamos a ti nossas preocupações e desafios confiamos que o senhor está no controle de tudo que o senhor abençoe cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários visita essa família em cada uma de suas necessidades manifesta o teu poder na vida dessa pessoa que está me ouvindo que tem clamado por ti todos os dias que o senhor conceda cura àqueles que enfrentam enfermidades que o senhor dê provisão aos necessitados que o senhor ministre a tua paz aos corações aflitos que cada pessoa possa sentir a tua presença e ser renovada pelo teu espírito santo eu quero orar também senhor por aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais nós sabemos que o inimigo tenta nos afastar de ti mas declaramos pela fé que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo repreendemos em nome de jesus toda obra maligna e pedimos que o senhor envie os teus anjos para proteger e guardar a nossa vida que a tua luz possa brilhar através de nós dissipando todas as trevas senhor renova a fé daqueles que estão desanimados ajuda nos a lembrar que tu és fiel e que tuas promessas são verdadeiras que possamos confiar em ti de todo o coração sabendo que o senhor está no controle de todas as coisas é por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de jesus amém se essa mensagem tocou o seu coração compartilhe ela com seus amigos com seus familiares com seus contatos seja um canal de bênção na vida dos outros Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o minuto com deus de hoje Deus quer te libertar o senhor quer quebrar todas as correntes que tem te aprisionado na sua vida e ele quer te trazer de volta a vida de volta a luz receba essa palavra no seu coração a paz do senhor meu querido irmão minha querida irmã quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um minuto com deus sabe irmãos eu creio que a palavra de deus está disponível para todos por isso aqui nesse canal eu não prego uma religião ou algo do tipo eu acredito no poder de deus eu acredito no agir do espírito santo eu acredito no sangue de jesus você crê nessas coisas se você crê escreva aqui nos comentários eu creio e vamos juntos criar essa grande corrente de oração composta por pessoas de vários segmentos religiosos temos aqui evangélicos católicos espíritas e representantes de várias religiões mas estamos aqui juntos mesmo que de forma virtual para aprender mais da palavra de deus e para nos aproximarmos dele eu peço que você dê o like no vídeo se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo se você quiser apoiar esse ministério seja membro do canal os membros tem acesso antecipado ao vídeo e também tem acesso a ele no formato reduzido no final da mensagem eu quero orar por você por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração irmãos a palavra que o espírito santo ministrou ao meu coração hoje é uma palavra de libertação de recomeço uma palavra de encorajamento por isso eu peço que você abra o seu coração e receba com alegria tudo aquilo que deus tem a ministrar na sua vida hoje amém o texto que eu vou ler está no evangelho de joão capítulo 8 versículo 36 que diz assim se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres se Jesus o filho de Deus libertar você verdadeiramente você será livre receba essa palavra no seu coração receba isso na sua mente repita essa verdade aí dentro de você em Cristo eu sou livre e deixe que essa afirmação inunde o seu ser presta atenção chega de viver aprisionado pelas coisas do passado chega de viver acorrentado ao seu próprio pecado e chega de ficar refém do medo o verdadeiro amor lança fora todo medo e deus é esse verdadeiro amor deus é o próprio amor sabe irmãos a palavra de deus tem poder para nos libertar não duvide disso Jesus o filho de deus tem poder tem autoridade para nos salvar para nos libertar não importa o quão estejamos presos ao passado ao pecado ao medo à solidão nada disso amedronta o nosso pai ele quer nos libertar eu creio no poder transformador da palavra do senhor e é por isso que eu posto um minuto com deus todos os dias aqui e deus não apenas tem poder para nos libertar mas ele quer nos libertar não é somente algo que deus consegue fazer é algo que ele deseja fazer eu não sei o que tem te aprisionado eu não sei como você chegou aqui nesse vídeo mas saiba que não foi por acaso Deus trouxe você até aqui com um propósito a sua vida inteira está firmada nas promessas de deus e ainda que em alguns momentos algumas coisas pareçam fugir do seu controle algumas coisas pareçam incertas e confusas tenha certeza de que deus não te abandonou ele cumpre com as suas promessas ele é fiel e não se esqueceu de você o mesmo jesus que curou o leproso o cego o coxo quer curar a sua mente e quer te libertar de forma verdadeira em mateus capítulo 8 versículos 2 e 3 está escrito um leproso aproximou-se de jesus ajoelhou-se diante dele e disse senhor se quiser pode me curar e me deixar limpo jesus estendeu a mão e tocou nele eu quero respondeu seja curado e fique limpo no mesmo instante o homem foi curado da lepra nós precisamos prestar atenção nas palavras de jesus pois são essas palavras que ele está dizendo hoje quando o milagre foi solicitado por aquele homem leproso ele disse se o senhor quiser eu posso ser curado essa deve ser a nossa oração irmãos muitas vezes nós chegamos até deus dizendo aquilo que precisamos ou queremos mas hoje é o dia de você se aproximar do senhor e ouvir a doce voz do espírito santo dizendo aos seus ouvidos eu quero te curar eu quero te libertar eu quero mudar a sua vida pela fé ouça a voz de deus falando com você deus fala o tempo todo com a gente mas nem sempre nós estamos com os ouvidos atentos para escutá-lo mas sim deus está falando com você basta que você abra o seu coração para receber tudo aquilo que deus tem para ministrar nem sempre você vai ouvir aquilo que desejava mas com certeza mesmo aquelas coisas que você não quer ouvir no fim das contas vai ser melhor para a sua vida pois os planos de deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos e vão além de tudo aquilo que sonhamos queremos e pedimos muitas vezes nós confundimos a ideia de liberdade com autonomia terrena com a capacidade de fazer o que queremos e quando queremos mas a liberdade que deus nos oferece vai além da nossa compreensão é uma liberdade que penetra nas profundezas da alma que nos liberta das cadeias invisíveis que nos mantém acorrentados a velhas mágoas ressentimentos medos e inseguranças no profundo do nosso ser todos ansiamos por essa liberdade ansiamos por um alívio das cargas que carregamos seja o peso do pecado das expectativas da sociedade ou da pressão que colocamos sobre nós mesmos deus conhece a sua carga ele vê cada lágrima ele sente cada dor e ouve cada clamor que você dirige a ele e a vontade do pai é que sejamos libertos de todos os pesos que nos impedem de viver a plenitude da vida que ele planejou para nós essa jornada para a verdadeira liberdade não é algo fácil vai exigir fé determinação e acima de tudo a graça e a misericórdia de Deus mas cada passo que damos em direção a essa liberdade vale a pena porque a liberdade em Cristo não é apenas uma ideia abstrata é algo tangível que podemos experimentar aqui e agora imagine uma vida onde a opinião dos outros não nos definem onde os erros do passado não nos paralisam e onde o medo do futuro não nos domina é isso que Deus quer para nós ele não deseja que vivamos pela metade mas que experimentemos a alegria a paz e o propósito que vem de viver em total liberdade com ele portanto meu querido irmão minha querida irmã eu quero encorajar você a embarcar nessa jornada de libertação busque a face de Deus mergulhe na palavra dele permita que o Espírito Santo mude o que tiver que ser mudado em você quando você faz isso você não apenas vai encontrar a verdadeira liberdade mas você também se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus e essa é a maior mensagem que nós podemos compartilhar com o mundo se você crê que Deus é poderoso para te libertar escreva aqui nos comentários Deus já me libertou amém nesse momento eu quero orar por você Deus amado Deus querido obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu amor e obrigado por se revelar a nós de maneira tão profunda mas de uma forma tão simples tão acessível nós compreendemos o que o Senhor quer falar conosco hoje e te pedimos que entre na nossa vida nos transforme por inteiro e nos liberta por tua misericórdia queremos viver na luz não queremos viver mais nas sombras por isso te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados pedimos perdão por tudo que fizemos que desagradou a ti afinal muitas vezes essa escuridão que nos cerca foi provocada por nós mesmos por nossas próprias escolhas ruins e pelos nossos pecados que o teu Espírito Santo nos purifique por completo pai eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora eu peço que o Senhor vá ao encontro desse coração que o Senhor mova o sobrenatural na vida dessa pessoa dessa família pai para que elas possam viver a verdadeira liberdade que vem do teu filho Jesus Cristo ouça cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem de hoje pois muitos pai tem estado desesperados entristecidos e estão perdendo a força para clamar que o Senhor atenda a cada pedido de oração conforme a tua vontade que o Senhor proporcione nesse momento a essa pessoa uma sensação de alívio de acolhimento de refrigério e de amor no coração dela que o teu Espírito Santo se faça presente agora e que por meio dessa grande corrente de oração eles possam se sentir acolhidos e pertencentes em sua doce e poderosa presença manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um Senhor opera um milagre na vida dessa irmã desse irmão que tem clamado a ti que eles possam se sentir mais felizes a partir de agora que comecem a perceber uma paz invadindo o seu coração e que também possam experimentar as cadeias sendo quebradas na sua mente e no seu coração é por isso que eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus amém se você quer experimentar um tempo de cura de libertação de avivamento no seu relacionamento conjugal eu quero convidar você para o nosso quinto encontro de casais casamento firmado na rocha do dia 28 ao dia 30 de junho de 2024 aqui em Belo Horizonte eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você clicar e garantir a sua vaga compartilhe essa mensagem ela pode mudar a vida de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus